Olha a água, cuidado, tá? Pisa na água, não. Ai, pai! Pô, limpa! Ó, 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 ó! Não! Pra cá! Vai passar carro! Fala com o vovô, fala! Fala com o vovô! Olha quem chama! Fala com a vovô, com a vovó, com o titio, fala o que você ganhou, fala! Fala com o titio! Fala, meu! Fala, meu! Fala, papai! Fala, Loura! Fala que você ganhou um carrinho, fala! Fala! Fala que você gostou desse carrinho! Nossa, não quer nem falar nada! Agarrou! Ih, sim!